Tecnologia a favor do crime. Foi nesta região de Colombo que a polícia descobriu um grande esquema de venda de drogas e assassinatos. Policiais reunidos para colocar os líderes da quadrilha atrás das grades. Agora os policiais estão indo ao QG dos traficantes, aqui na região metropolitana de Curitiba. São pelo menos 20 policiais que participam da operação devido ao perigo. É uma quadrilha altamente organizada e a polícia não sabe o que vai encontrar pela frente. Uma quadrilha envolvida com crimes de assassinato, tráfico de drogas e assaltos na região metropolitana de Curitiba. Deco aqui do Jardim Anaterra que os policiais chegaram com pessoas envolvidas com tráfico de drogas, com pessoas que monitoravam a chegada da polícia. A chegada no local pega os moradores de surpresa. Começa então uma grande busca pelos traficantes. As câmeras aqui espalhadas pela região, que monitoravam aqui, dificultavam a chegada dos investigadores, dos policiais que faziam o patrulhamento aqui na região. Fábio, deixa eu conversar aqui com o Fábio, da delegacia, né? O pessoal está se reunindo, pedindo mais policiais aqui na região. Então, Fábio, essas câmeras é que serviam a serviço do tráfico de drogas? Há informações. Inclusive, além dessa câmara que está no poste, em via pública, tem outro ponto lá que vai ser alvo também de busca e apreensão. Bom, eu vi que você já prendeu uma pessoa. Uma pessoa está presa. É o quê? Mandado de prisão. Mandado de prisão, né? É. Vai ser levado para a delegacia? Delegacia do Alto Maracanã. Bom, o que você encontrou mais aqui? Tem droga aqui na região? Já foi achado droga. Muita droga? Atividade grande de droga, arma de fogo, todo tipo de droga. Essas, maconha, cocaína e crack. Na mão do delegado aqui, as câmeras que os policiais estão apreendendo aqui na região do Anaterra. Aqui, ó, essa é a câmera aqui. É uma das câmeras, né, doutor? Do delegado Igor Moura, que está coordenando aqui os policiais. Era um monitoramento em tempo real dos traficantes, delegado? Exatamente. Essas câmeras, ficou comprovado pelas investigações, que era usada a serviço do tráfico. A intenção era frustrar o trabalho da polícia, seja por meio de prisões e flagrantes ou até de investigação. Eles monitoravam em tempo real toda a movimentação da rua e assim que a polícia tentava se aproximar, corriam e iam para o esconderijo. Durante a operação, os policiais apreenderam drogas, dinheiro e armas de fogo. O líder do tráfico de drogas, conhecido como Camarão, também foi detido. A polícia segue investigando o bairro e novas prisões não estão descartadas. Se veja a que nível chega a sofisticação da bandidagem. Tem dinheiro para instalar câmeras de segurança. Claro, eles vão ter também uma central de monitoramento para acompanhar quem anda na rua, não é isso? Às vezes, adversário, a venda e compra de drogas, mas principalmente, nesse caso, as batidas policiais. Não sei quanto custam esses equipamentos. A gente sabe que muitas vezes faltam câmeras para a própria polícia para a segurança pública. No entanto, a bandidagem tem, mas lançou no primeiro momento. Tomara que a polícia vá para cima, arrebente esse esquema e ponha muita gente atrás das grades.